Boa noite, com essa agora a sua receita de São Paulo aqui na JogTV. E daqui a pouquinho você vai conferir numa receita exclusiva com a culinarista Malu Lobo. Ela vai ensinar o passo a passo do terrinha, perdão, torrinha de abóbora com queijo light. Se você está fazendo dieta, quer manter a boa forma, não pode perder essa receita deliciosa que ela vai ensinar daqui a pouquinho pra você. E também uma entrevista com o doutor Roberto Navarro. Ele é nutrólogo, ele vai contar um pouquinho também, ele é marido da Malu Lobo e vai contar um pouquinho mais do site deles, que é o Pé da Cozinha. Daqui a pouquinho mais informações sobre esse site e outras delícias que a gente vai conferir daqui a pouquinho no programa Curtinho de São Paulo aqui na JogTV. Pra você interagir no programa é muito fácil. Você coloca o seu nome, a cidade que você está interagindo e faz a pergunta para os nossos convidados de hoje. E agora vocês vão conferir uma entrevista com o Antônio Miranda. Ele é fundador do projeto Gaiola Aberta. Boa noite, Antônio Miranda. Muito obrigada por ter vindo no programa. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre que precisar. O Antônio Miranda, ele é estudante de Biologia e há nove anos ele trabalha nessa ONG pra soltura dos animaizinhos, né? De animais silvestres e répteis, mamíferos, aves. Em torno de 150 animais que vocês estão cuidando, né? É, só pra me explicar. Esses 150 hoje são animais mutilados, sem condições de vida livre. Ah, entendi. O nosso trabalho é reintrodução e soltura. Então a gente recebe os animais e a gente solta esses animais de volta no hábitat natural deles. Só esses que estão com problemas que estão... É o caso de animais sem condições de voo, então a gente faz o casal... Entre esses que são araras, papagaios, matriacas e tucanos. Então, sobre cuidados da entidade, acho que eles não podem ser soltos novamente, né? Não, não. Porque eles foram mutilados por causa desse transporte ilegal, tráfico de animais. Conta um pouco disso. Acontece muito, né? 90% dos animais... O tráfico de animais silvestres hoje é considerado a terceira maior atividade lícita do mundo. Ela perde pra droga e armas de fogo. É verdade. Estima-se hoje... Um número muito grande, né? É, hoje o número estimado é de 38 milhões de animais retirados da natureza só aqui no Brasil. Isso é um número anual, né? Então é muito grande. E com relação a esses animais machucados que a gente tem com fraturas, isso é devido à falta de conhecimento, de manejo. Às vezes o traficante não sabe mexer com o animal. Então ele acaba provocando uma fratura, muitas vezes até acidental. Porque pra um traficante o animal tem que estar sadio pra poder revender esse animal, né? E aí o que ele faz? Tipo, se ele não consegue vender, ele solta em algum lugar? É, aí entra a parte da crueldade. Eles soltam em qualquer lugar, eles acabam matando, deixando... E a polícia militar ambiental que recupera? Isso, a polícia militar ambiental, o corpo de bombeiro. Agora, as guardas municipais também têm essa atividade. Sim, qualquer polícia. E aí levam pra sua entidade e você cuida, a sua ONG. Isso, ou a mim ou algumas do mesmo segmento, né? Então a gente recebe muitos animais. A gente já soltou mais de 2 mil animais. Nós já devolvemos pra natureza um número bastante grande. Verdade. E é bom alertar as pessoas. Não comprem esses animaizinhos, né? Eles têm que viver livres na selva, no meio da idade deles, né? Porque aí a pessoa acha que é bonito ter um animal exótico em casa, mas na verdade está fazendo mal pra vida deles. Isso caracteriza bem o egoísmo do ser humano, né? Porque a pessoa pega um papagaio e coloca na gaiola e acha que dando uma boa comida, dando uma boa água, ele está sendo bem tratado. Não. O papagaio é bom, ele voa 100 quilômetros por dia em busca de alimento. Ele tem o parceiro com o resto da vida. Então, na natureza, ele tem o papel ecológico. Ele faz polinização, ele dispersa sementes, ele mantém o equilíbrio do ecossistema. Então, é isso que a população precisa entender. Que o animal em vida livre é interessante pra nossa sobrevivência. Pro ciclo dele também, né? Se você quer ser egoísta em pôr um papagaio na gaiola, então pensa da mesma forma. Você é egoísta em deixar um papagaio em vida livre, porque ele está fazendo um bem pra mim. Com todo esse equilíbrio do sistema, do ecossistema. Qual a maior dificuldade de manter uma ONG aqui no Brasil? É a falta de patrocínio, a falta de reconhecimento. Então, por exemplo, nós estamos desde 2003 e praticamente todo esse tempo sem nenhum tipo de ajuda, nem de governo, nem de empresas, não. O que a gente faz hoje pra sobreviver é vender camisetas. Eu faço muitas campanhas e às vezes a gente recebe alguma ajuda de custo, que é o que a gente faz, o que a gente consegue. Agora, realmente, o Brasil, infelizmente, é um país que não reconhece. É carinte nisso. É o país da maior biodiversidade do mundo e, no entanto, não dá valor. Nenhuma empresa dá valor, no governo não dá valor, mas é uma realidade, é isso que acontece. Que triste. Então, quem quiser ajudar com empresas, por favor, entre em contato com o Antônio Miranda, pode ser pelo e-mail dele, contato, arroba, projeto, gaiolaaberta.com.br. Lá, você tem mais informações aparecendo no GC, você pode anotar grandes empresas, multinacionais, né, grandes marcas, podem entrar em contato a ajudar essa causa, esse projeto Gaiola Aberta, que você é fundador, né, Antônio? Isso, sou fundador. E outra coisa também, uma dúvida minha, você é localizado no Cerquinho, né, interior de São Paulo. Cerquilho. Cerquilho, perdão. Isso, interior de São Paulo. É próximo de onde, Cerquilho? Tietê, Tatuí, Sorocaba é um bem conhecido. Então, nós estamos 70 km à frente de Sorocaba. E o endereço certinho de lá? Não, a gente não divulga o endereço. Não divulga o endereço? Não, para evitar justamente o traficante. Nossa, entendi. Porque nós temos muitos animais e é complicado. Com certeza, né? Mas se alguém quiser visitar, fazer uma visita, entre em contato, a gente... Pode ir no site também, conhecer um pouco mais do projeto, projetogaiolaaberta.com.br. Lá tem várias informações, tem entrevistas de grandes mídias, né, que você participou, mostrando a soltura dos animaizinhos e mostrando esse trabalho bonito de recuperação desses animais silvestres, né? O Nivaldo Amancio dos Santos perguntou assim, fiquei surpreso com essa novidade, gostaria de desfrutar dessa ferramenta. Obrigada, acho que, da internet, dessas novidades da Digestive. Pode mandar pergunta para a gente, tá bom? E eu gostaria que você contasse também dos animaizinhos. Tem algumas fotos que eu gostaria que você comentasse para a gente. Vamos lá, uma olhada? Vamos. Essa é a maritaca, a famosa maritaca, que também foi solta o papagaio verdadeiro, também solta na nossa área, dentro de cerquilho, porque é um animal de ocorrência. A gente sempre se preocupa em soltar o animal na área de ocorrência, porque para evitar a introdução de animais exóticos, animais de outro bioma, para evitar essa competição entre eles. Esse é o papagaio verdadeiro. E as maritacas também, como eu falei, é a aratinga leucoftalmos. Essa é a famosa barulhenta. Aí elas aí, repetindo. Vamos ver se... Esse é o tucano, tá vendo? A fratura de bico. Ele tem um bico quebrado, é uma fêmea. Isso aí foi provocado durante o transporte do traficante. Então, acabou quebrando, aí esse animal está com a gente, não tem condições de soltura, porque ele não consegue se alimentar sozinho. Sozinho? Isso. E você só faz a alimentação de que jeito, né? Não, a gente conseguiu adaptar. Hoje ela já está adaptada. Essa é a Arara Azul do Mato Grosso. É um animal também ameaçado em extinção. Meu xodózinho aí, o gambá. Essa é a Arara Azul voltando, né? Do Mato Grosso. O Brasil, lembrando que o Brasil tem três tipos de Arara Azul. Que é a Arara Azul do Mato Grosso, que é a maior Arara do mundo. Depois tem a Arara Azul de Liar, que é da Bahia. E tem a Spix, que é a Ararinha Azul, a do filme Rio. Que essa já está extinta na natureza. Hoje só existem poucos exemplares em cativeiro. Daqui a pouco a gente vai mostrar a imagem dela. Ah, sim. O gambázinho de orelha branca. Entendi. Também solto na nossa área. Olha que legal. Canário da terra também na nossa área. Esse é um dos pássaros mais caçados em São Paulo. É o trinca-ferro. Esse é extremamente procurado pelos traficantes. Essa Arara Una. Inclusive a gente tem um carinho especial porque ele tem a fratura de asa. Tadinho. Gambá também. É uma dó, né? Nesse caso, essa é a Spix. Esse animal é a Ararinha Azul. Essa é brasileira, endêmica do Brasil. E ela já está extinta na natureza. Hoje nós temos só em cativeiro. O último exemplar foi encontrado em 2000, aí soltaram um par e acabou sumindo os dois. Hoje só temos em cativeiro, no Brasil e no Catar. Nossa. Esse aí são... A gente fala em animais mutilados. A gente tem papagaios com asa fraturada. Ou até sem asa. Esse é um caso de casais de papagaio. Um casal de papagaio sem condições de vida livre. O filhote é sadio. Então esses três filhotes na lista tem dois, mas o terceiro ovo eclodiu também. A gente reabilita e depois a gente faz isso aí. A gente solta. Solta. Olha que legal. Então essa é a melhor parte. Essa é emocionante, né? Quando vê eles lindos. É bacana. É uma sensação gostosa. Você acaba até, muitas vezes, chorando até de emoção. É emocionante, né? É verdade. Legal, Antônio. Muito obrigada por ter vindo. E deixe esse recadinho para quem quiser estar em contato com o projeto, um apoio, alguma coisa. Fica à vontade. Eu gostaria de deixar o contato, que é contato arroba projetogaiolaaberta.com.br. Quem estiver disposto a ajudar. Atualmente a gente vende camisetas, que é para poder conseguir manter o nosso trabalho. É só entrar em contato e eu agradeço se alguém puder ajudar a gente. Com certeza. Obrigada, viu, Antônio, pela sua presença aqui no Curtinho em São Paulo. Fiquei muito feliz com a sua presença e parabéns pelo seu trabalho, pela iniciativa. Muito obrigado. Agora a gente vai para o Rápido Comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Fiquei muito feliz com a sua presença e parabéns pelo seu trabalho.